Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer um torneio de luta para vocês, vocês que gostam de quando eu faço torneio né, porque a gente consegue ter aquele contato direto com a galera que é inscrito aqui, sempre aparece a galera do lixão, a galera da sujeira, então hoje é o dia de lutar com os inscritos mano, espero que apareça muito inscrito aí hoje no torneio, a gente que bateu a casa do 5k né mano, 5k de feio inscrito no canal, então agradeço demais vocês, a participação da galera aqui no canal, então vamos começar a fazer o torneio mano, eu vou entrar no torneio, mas enquanto eu entro, vocês estão ligados que eu sempre abro o canal para poder pegar o salve de vocês né, porque sem a ajuda de vocês o canal não estaria desse, do jeito que está hoje né mano, a gente está crescendo aí bastante, então brigadão mesmo mano, vocês são um foda, é deixa eu fazer a compra aqui, hoje eu vou usar o Itachi de pobre mano, vocês estão ligados que eu gosto de usar os ninja que ninguém curte usar, então o Itachi de pobre é um deles, eu vou ver se eu encaixo ele nessa composição aqui de punho, porque o plano dele é bem legal, porque o plano dele faz você iniciar com 100 pontos de chakra, quando iniciar um próximo turno, assim que você liga ele, então eu vou ter a esotérica do Gaara para me soltar, assim que eu conseguir ligar o plano dele mano, então isso é bem legal, fora que ele tem resistência e status, isso é bom também, porque hoje em dia, você tomar status é pedir para morrer, então os ninja aqui vão tomar status, na minha formação aqui, vão ser só o punho e o Gaara, mas como eles não tomam um combo, só vão tomar status, então é bem tranquilo, então vamos ver o que que dá, os talentos que eu vou usar vai ser esses aqui ó, vai ser o punho rochoso, a gente coloca o murinho aqui da sujeira, Lotus primária, corpo de aço, fraqueza e a cobra gigante né, para poder dar o queda voo lá, aqui é praticamente que é da voo, o time todo, o Itachi dá uma chama legal também, então vai ser muito bom mano, fora o sono né, se tiver um cara que toma sono ali na frente, ele vai tomar muito sono mano, tá lascado, então vou apertar aqui para iniciar a busca e a gente já começa a mandar o salve para galera mano, teve o Artorias Abis, mandou salve, é nóis mano, o Luiz Baladares, eita pô, já achou aqui já, olha o maluco nick dele feio, que tem do jogo, nossa o time dele é sujeira feio, nossa, e aí feio, e esse time sujeira aí mano, nossa a gente pegou um time muito sujeira mano, ele tá com a Sakura do crime ali, então vai ser preocupante essa Sakura, tipo, você acha que a Sakura tá feliz, ela tá tipo putaça ali embaixo, nenhum do meu time vai clicar nela, então vai ser zoado né mano, ah eu vou dar dois movimentos atleta pro meu Itachi, porque ele não, ah comecei agora feio, ah comecei agora feio, se não eu dava, comecei agora o bagulho, o mana tem 78k feio, carai, isso é forte hein, o Itachi não toma chama né, então eu posso fazer ele dar dois ataques pro mana ali, deixa eu ver aqui, a gente vai na Sakura, vamos na Sakura, porque eu vou dar imobilidade, eu causo chamas, então vai ser muito bom, porque eu vou conseguir dar dano nela mano, olha isso, cara, foi bom mano, a gente conseguiu dar uma imobilidade qualidade nela, parar ela, deixa eu ver quem mais quer salve mano, Samuel Ferreira, o Ghost do S708 lá do NA carai mano, aí sim hein, Nathanael e o faxineiro do S45 que tá sempre lá no canal mano, o que tem do jogo é bom mano, ele tem 78k na compra normal dele, olha os passarinhos feio, ah moleque, são os passarinhos, tá zica no bagulho, ah, ele vai quebrar meu plano agora, mas aí eu aproveito pra poder ligar o Itachi mano, aí ó, ixi, acho que ele atacou alguém que tipo não toma combo, sei lá, eu vou dar dois movimentos pro punho agora, pra poder me dar mais escudo aqui, que eu tô necessitado de escudo, e tá bom mano, tamo bem, o próximo combo vai ser na Sakura de novo, foda que ela já tá com um bilhão de escudo, mas o importante é manter a Sakura imobilizada, porque se ela jogar, vai dar trabalho mano, essa Sakura aqui é cabulosa, ih, ela se curou, agora foda, a gente dá mais um combo nela, vamos ver quanto de dano a gente dá, olha o plano do Itachi, agora a gente vai ter bastante chakra, então a gente já pode usar o nosso Gaara, a gente já consegue usar o Gaara, isso é bom pra caramba, porque o Gaara dá muito dano, quem mais quer salve aqui mano, deixa eu ver, Rafael Santos, Thiago Franco, Carlos Meirelles, e a Clemilda tá sempre lá né mano, S23, Sitsugaia, eita porra, dei dano negativo no mano, carai feio, o maluco não tomou dano, o dano maior do meu time aqui vai vir do punho, porque o foda é que ele não tá tomando tanto ataque, mas ele tá se estacando, então vai chegar um ponto que ele tipo vai pular, vai levar tudo, tá ligado, no próximo round eu vou usar o pulinho na Sakura, tem que matar ela mano, olha o Itachi feio, no periquito ali, tacando o periquito preto, o urubu, vamos pular nela de novo, vamos tentar matar ela, olha nem deu dano mano, olha a gente tá tirando vida da mulher feio, fodeu mano, fodeu, perdemos, perdemos, ah o foguinho ainda ajuda um pouco, a dar um danozinho nela, mas carai feio, a mulher não morre, não morre, ela não tá a fim de morrer hoje não, meu time todo tá batendo nesse roxo, tá ligado, tipo, fodeu, ai carai, meu time todo tá batendo no roxo mano, meu punho não morre, meu punho não vai morrer, então tipo, vou tentar matar alguém do time dele aqui logo, Ah, deixa eu atacar o passarinho duas vezes ali mano, vai lá, passarinho, ó o passarinho dá muito dano mano, pra quem tá batendo num roxo, estacado, carai, não, será que eu mato a Sakura agora, pelo menos eu vou imobilizar ela, ela não vai se curar, vamos ver se a gente consegue matar ela, Ah, ela começou a tomar dano, ó, se ela pegar fogo, aí tá bom mano, ah, agora ela morre, consegui matar a Sakura, ela vai virar pegando fogo e vai morrer, então a gente tá bem tranquilo agora, o próximo alvo pode ser o roxo, né, eu acho que a gente pode começar a focar o roxo agora, ou esse punho safado, sem vergonha, porque o punho tá pegando muito escudo mano, ele tá tipo, pulando e catando tipo, um bilhão de escudo, então acho que a gente consegue bater nesse roxo, então vamos no roxo, quem sabe ele bate junto com nós e, ah, não bateu não mano, olha que esse roxo vai pular, tá ligado, vai dar tipo, um bilhão de dano, vai matar todo mundo, eu vou ficar dando dois movimentos pro Itachi, porque, é, ele é um dos que não toma status batendo, ele dá um dano muito bom, então, eu tô gostando dele batendo no roxo, foda esse punho, carai, esse punho tá dando muito escudo moleque, olha isso, ai, carai mano, é muito escudo, eu vou ligar o planozinho do Itachi aqui, mesmo que seja desnecessário, ó, não vai ter como matar esse roxo mano, ele não vai deixar eu matar ele, caralho mano, o roxo é muito bom, bom que eu tô cheio de escudo também, tipo, eu tô tomando pouco dano do roxo, deixa eu ver quem que a gente vai aqui, será que se, ah, eu já vou causar imobilidade ali, eu poderia tentar causar imobilidade nesse punho, né, vamos usar o nosso gara aqui, eu preciso ver se esse punho toma combo mano, eu não prestei atenção nele ainda, ó o outro ali, caindo no genjutsu da oasis mano, usando a roletinha lá, né, nossa, eu tenho que falar dessa roleta ainda com vocês, o bagulho tá foda, né, essa oasis aí botou essa roleta de novo, né mano, nossa, botaram o narutinho de novo, e dessa vez botaram um frag dele ali, tipo, uma porcentagem mais ou menos, tá ligado, e 50 frag a 0%, então, é cagado demais, você catar tipo um fragmento do naruto mano, é melhor não dar nada, entendeu, do que você ficar dando um fragmento pros caras, pra poder enfiar na bunda depois, então, é foda né mano, oasis tá cagando no pau a cada evento aí, essa roleta tipo, já foi um evento muito bom mano, não sei se a galera que começou a jogar agora, só tá pegando essa roleta zoada, e tá decepcionado, mas o pessoal aí que já joga um tempo, essa roleta já foi muito boa mano, foi boa mesmo, então é triste você ver essa roleta toda cagada desse jeito, pra uma galera aí que já botou a Sakura Estudante 5 estrelas nessa roleta, eu que peguei meu Hashirama nela, então é triste mano, você ver um evento tão bom sendo cagado assim pela oasis, como tá sendo essa roleta, e eu tô tipo, quitei do jogo, tá mais fácil eu que tá do jogo do que você mano, porque essa luta tá muito merda mano, nossa, é a pior luta de todas, o cara tá com uma comp de tankar infinito aqui, eu não consigo dar dano nele, bom que vai acabar o bagulho agora, então tipo, a gente vai ganhar por vida, mas o negócio tá feio mano, nossa, aquilo tá cagada feio, pensa numa luta cagada, brigadão aí, quitei do jogo, porque eu quitei do jogo mano, graças a você, vamos procurar outra luta aqui, vamos dar um salve pro Daniel Batista, o Kawan Lemos, beleza mano, salvado, Sr. Snake, e o Futrix do S170, tamo junto mano, deixa eu ver quem que é humano que a gente vai enfrentar aqui, o Tetelestai, porra feio, que nick doido é esse, beleza mano, vamos enfrentar o mano aí do S22, o Tetelestai, ela tá de bater infinito, mas a gente tá com um punho aqui não, toma combo ali, então a gente tá tranquilaço, eu acho que eu vou usar, vamos usar no Itachi mano, no Itachi é muito legal batendo mano, esses passarinhos dele preto aqui, as galinhas, as galinhas de macumba aqui, é muito legal mano, ele tem um dano legalzinho né, tipo, os passarinhos batendo ali, no maluquinho dá bastante dano, quer ver, vamos lá, vamos ver os passarinhos dele, cadê mano, o ataque dele, olha lá ó, ah nem deu dano, curou o maluco, aí ó, caralho feio, olha o dano que deu, ó é mó legal mano, eu curti hein, eu vou pular nesse, nesse Danzo, pra ele não causar imobilidade em nós, olha o dano que a gente dá, vai vendo, uma comp que não é tanque, a gente dá até um danozinho legal, mas a nossa formação, é uma formação bem defensiva né, uma formação que ela cresce durante a luta, então você tem que ter um tempinho mesmo, pra poder crescer com ela, porque o punho fica ganhando ataque, então o seu dano, é proveniente do punho, e você tem bastante escudo, graças ao gara e o punho dando escudo, então, ao mesmo tempo que é bem defensiva, olha os urubus moleque, é bem defensiva, então você fica bem tranquilo, ah seu safado, só sem vergonha, eu vou botar dois ataques no gara então, foda que, vai morrer né mano, o Iruquinha vai morrer, ele vai tomar ataque do Bi, ah Feio deu toquinho mano, nossa que sorte Feio, deu toquinho mano, por favor Itachi, não mata ele mano, por favor mano, por favor Feio, não mata, por favor, ó a Nanda, apareceu por lá de novo, obrigado Nanda, Fabrício Nascimento, S28 Tensaro, e a Sarada do 168, salvados mano, brigadão aí, olha que tamo bem hein, tamo bem hein, eu acho hein, vamos pular lá no fundão agora, tentar dar um dano nesse aço, uma lâminas, e o nosso Itachi de pobre, tá funcionando hein mano, vai vendo, é que meu punho, ele tá posicionado lá em cima, então tipo, se os caras não tem ninja lá em cima, é, ele não vai tomar ataque, então é zoado né, olha o dano disso mano, ô Zorubuzinho Feio, caralho mano, olha o Itachi de pobre Feio, causando, no torneio de luta, ah moleque, vamos de novo, procurar mais uma luta, eita porra, olha o Raul Gold ali Feio, ah o Jonoro, ai cara, o Jonoro que é aqui do servidor, nossa vou fazer o Jonoro passar mal agora mano, vou ficar 3 dias, 3 noites com ele na luta aqui, é a mesma, mesmo estilo de formação né mano, aquela copa do Gil Gomes, e tal, então a gente vai ter que segurar essa luta, até o infinito, será que o, o Roche dele morre, acho que não mano, teste deu escrito, ai cara, beleza, beleza, então deixa eu ver, qual que vai ser, o teste deu escrito, beleza, é, o que que eu falo, pergunto pra ele mano, já sei, qual, eita porra, uma adensada aqui, qual ninja, eu analisei, no meu último vídeo, vamos ver, se ele sabe, vamos ver se ele sabe, a pergunta, secreta, do teste do escrito, vai Jonoro, tá contando o seu tempo, foi aí, vamos ver se ele sabe, qual foi o último ninja, que eu analisei, vocês estão ligado, que é o, é o Lee, da grande guerra, ah moleque, que beleza, aí sim feio, o Jonoro é foda, isso é foda, só toma essa vitória aí mano, o Jonoro é zica mano, brigadão Jonoro, por acompanhar o canal, os caras é divo né mano, os caras é divo, os caras curtem o canal, então brigadão Jonoro, por ter respondido certinho, a nossa, teste do escrito mano, e a gente morreu né, nossa morremos mano, fodeu, o que que eu faço aqui agora, a gente ressuscita, ou faz outra comp, vamos ressuscitar mano, a gente tá bem ainda, eu tenho bastante pote, eu acho de ressurreição, espero, então vamos, vamos, só vamos aí, como que era a comp, é aqui, pobre de vida, Itachi de pobre, porque o astro, a estrela da noite, é o Itachi de pobre mano, a galera só fica usando, esse Itachi de rico aí, da garrafinha, tá ligado, tem que provar, que o Itachi de pobre também, é zica no bagulho, então tá certo, vamos embora, próxima luta, do torneio de luta, nossa terceiro combate mano, quem mais quer salve aqui, deixa eu ver, o lobo branco, falou que não é Kirin do Sasuke mano, é o bagulho do Han lá né, a ovelhinha do Han, como que é o nome daquela porra, é, o outro falou no vídeo lá, esqueci, deixa eu ver, quando eu achar aqui, eu falo mano, mas não é, é Kirin não mano, eu falei merda, é Gobi, o outro falou que é Gobi, ó o Krizin, ah mano, só tem esse cara do server aqui mano, aí é vacilo, ai Krizin, salve, o Krizin que os cara fala que é o God, o God Krizin, ah Krizin, ah mano, já fiz pro Jonoro, ai Jonoro, ai os caras são foda né mano, os caras aproveitam mesmo, a nossa humildade aqui, vai poder pegar teste de inscrito, mas eu gosto mano, vocês são foda, agradeço mesmo que vocês, vocês curtam aí o trabalho, vocês curtam a zoeira, eita porra, não dá né, que o Urubu veio, a galinha preta deu moleque, olha lá, dois satarca pro Itachi, só vai, olha a galinha preta como vai, ah moleque, a galinha de macumba, ai meu Deus do céu mano, eu racha o bico feio, fazendo esses testes de inscrito, que vocês são foda, eu acho da hora, que vocês curtem o bagulho mano, quer ver ó, quem quer mais salve, o Momoshiki, Otsutsutsuki, beleza feio, brigadão aí, atingimos o 5k né mano, nossa foi muito, é muito legal, muito gratificante né, você fazer vídeos, bagulho, gravar você jogando, e ver que a galera curte né, rapaziada curte, eu falo muita bobeira também né mano, eu falo por causa da merda, mas eu fico feliz, que vocês gostem mano, então, agradeço de coração aí, o apoio de vocês, eita porra, olha como ele vai no Killer B, moleque, ai cara, então eu gosto demais mano, agradeço mesmo, ó, o banco Killer B não toma status né, se não ele tava lascado, eu vou, eu não vou usar o plano ainda não, do Itachi, porque eu sei que no próximo turno, eita porra, ele deu, deu passarinho lá né mano, ele desviou, carai feio, aí sim hein mano, eu vou dar, é, dois movimentos aqui pro punho, você viu que foi bem na hora né mano, o cara confundiu pá, a gente já deu dois movimentos, aí sim mano, aqui é tudo calculado moleque, aqui não tem nada errado não, fora de hora, aqui é tudo calculado, não senhor, ó, dá dislike não senhor, então a gente vai pular no, no main dele aqui, na próxima, olha os urubus como vai moleque, tentar dar um dano nele, olha que eu tô paralisado né, eita porra, olha o dano que deu feio, já tá com foguinho ali, ah não matou né mano, vamos ligar meu plano, a gente perdeu o plano já, do Gara, então a gente vai, ligar ele agora, tô gostando mano, de usar esse Tachi aqui, dá pra usar ele bem mais cedo, pra poder utilizar o Gara né, se eu tipo, usasse ele no primeiro turno, eu já consegui usar meu Gara, olha lá, ele desvia dos bagulho mano, tipo, de boaça, tá ligado, ele é mó papelzão, mas não tá tomando dano, porque ele tá desviando de tudo, tem o escudinho, não toma status, então, nossa, ele é mó estilosão né mano, é o bagulho aqui que é muito louco, o ventinho ali na capa dele, carai, isso aí, isso aí é mito mesmo hein, isso aí é o zika do bagulho, eu acho que ele vai ter o Naruto agora, não vai? Eu acho que não, vamos dar o Gara então, vamos usar a pirâmide do lixo, só vai, eita porra, olha o dano que deu, vamos dar dois ataques, pro Zurubu preto, a galinha de macumba ali, é nóis aí, vai, obrigadão o Crisinho aí, desculpa mesmo, é porque eu já dei o teste do inscrito mano, nossa, se não eu te ajudava a sua firma também, é que eu tô sem poção mano, e é, como eu tô fazendo uma comp, que a estrela é o Itachi, é um salve pra Liga né, que é a, a guilda aí do Crisinho, do God Crisinho, então, salve pra Liga, Liga dos Imortais, aqui do S42, tamo junto, obrigado Crisinho, é nóis mano, enfrentamos o God Crisinho agora, quarta luta, só vamos, que tá dando bom hein, carai feio, tá dando uma bom, e o Hau aqui, que veio mostrar, a capa de chuva dele ali, a capa do, do menininho do Itachi lá, vai ser comido no bueira daqui a pouco, no bueira do lixo, quem que a gente pegou aqui agora, o Ota, Tiochi, eita porra, que tô feio, aí não mano, aí é zoado, nosso quarto desafiante que tô, então a gente vai pra última luta agora, vamos ver quem que a gente vai pegar, deixa ver se eu tenho mais algum salve pra mandar aqui, que daqui a pouco acabou o vídeo mano, o Daniel Kevin, tamo junto, o Will Gley, de Oz, é nóis mano, o Jonas Moraes, e o Rafael Nascimento, tamo junto mano, quem que se feio aqui, o Kadaji, 2,45, salve feio, Kadaji eu sei que é bem forte hein, ficar esperto com o mano Kadaji, tá certo que ele vai explodir o meu plano, eu poderia usar meu, meu Itachi, já que ele vai explodir o plano, eita, eita porra, aí é foda véi, ai cara, aí é foda né mano, você pegar uns caras muito fortes assim, nem imagino quem que ele pegou, 112k, carai mano, ah o Lee 6 caminhos né, nossa o Lee 6 caminhos, é absurdo mesmo mano, eu não vou usar meu punho agora, eu poderia usar ele, mas não vou usar, por que mano, porque, o cara não toma imobilidade, não toma status, não toma nada, salve feio, então tipo, não, ai ele, não deu bagulho mano, nossa que sorte feio, ai cara, eu não sabia que ele ia tacar, passar a peixeira em nós ali, foi muita sorte, olha o escudo que o cara dá, ele dá tipo 3, caiu pouco de escudo, valeu mano, ai os caras são foda, brigadão Kadaji, obrigado mesmo mano, por você gostar do canal, gostar dos vídeos da sujeira aí, Kadaji não tá nem jogando mano, Kadaji tá tipo conversando, trocando ideia com nós aqui, tinha que ser inscrito né mano, os caras da sujeira, galera do canal aí, ó a pirâmide do lixo, como vai, explodindo o lixo, pra tudo quanto é lado, brigadão Kadaji, obrigado mesmo, por gostar do canal mano, isso que me motiva mais, a querer mudar o canal, vocês viram que o canal, tá sempre mudando, eu tento fazer uns videozinhos, diferenciados, pra vocês aí, umas comp doida, e o bom que dá certo né mano, nossa a gente tá pegando os caras mó forte, a gente pegou um bando de 78k, esse cara, o Kadaji tem 80k, então é uma galera que tá acostumada a ganhar mano, tá acostumada a sujeirar o povo, valeu feio, nossa obrigado mesmo pelas palavras Kadaji, obrigado mesmo mano, isso é foda, obrigado mesmo aí Kadaji, pelas palavras mano, você não tá ligado de como, eu fico feliz de ver que vocês curtem o meu trabalho lá, e tá cheio de pobre feio, ai carai, o companheiro tá cheio de pobre mano, o que que eu tô fazendo da minha vida moleque, ai meu Deus, mas o bagulho tá dando bom, é que o Kadaji não tá jogando, o Kadaji tá tipo, achando que é bate-papo wall, tá ligado, ele tá conversando com nós aqui, você vê que ele é forjado na sujeira, então ele tá trocando ideia, com nós, obrigado mesmo Kadaji, pela luta, espero que não complique a vida dele lá, né, a gente tá ganhando aqui, então daqui a pouco, tipo, ele precisa da luta e tal, precisa da vitória, mas ele é um mano bem forte mano, ele tem 80k, eu acho que com certeza ele vai passar a rola em geral, que ele pegar depois aí, então agradeço mesmo Kadaji pela luta, pelas palavras, por ter gostado tanto do canal, tamo junto mano, brigadão mesmo, verdade mano, Kadaji tá falando que só tem evento ruim, e eu concordo, igual eu tava comentando agora com vocês, da roletinha do Naruto, uma roleta bem cagada, uma roleta bem zoada, deixa eu falar pra ele, concordo né, daqui a pouco eu tô, aliás, tá falando sozinho, é uma roleta bem cagada, você vê que é uma roleta, tipo, pra poder pegar o dinheirinho da galera, os cupons suados da galera, não é feita pra te dar Naruto, se você ver Naruto em roleta mano, saiba que o Naruto não é feito pra, pra você pegar mano, aqueles narutinho ali, é pouquíssima gente que vai pegar, é um ou outro, só pra poder falar que, que dropa, tá ligado aqui, que tem chance, ai que bosta mano, demora pra caramba, pra terminar as lutas, é, é uma soleta, é um ninja, que a Oasis não quer dar pra nós mano, então, não se iluda, não caia nesse, o asjutsu aí, porque essa roleta, vocês estão ligados, que é feito pra gente não pegar mano, valeu fei, tamo junto, é, então eu vi os outros eventos lá também, eu tenho que fazer um vídeo comentando sobre eles, mas, muito mais, eu quero é fazer um vídeo falando, sobre tudo que está acontecendo no jogo, o estado atual do jogo, tá ligado, como que está as coisas, as atualizações que não vem, então, eu quero tirar um vídeo aí, pra poder esclachar mesmo, então, aguardem mano, aguardem que o Lumet sincero, vai voltar, o taço moleque, então agradeço de coração, quem assistiu esse vídeo, usamos o Tachi de pobre, na comp, foi bem legal né mano, eu gostei dele, ele é bem versátil, você vê que ele não toma muito dano, ele fica tranquilão ali, usando os urubus, periquito preto ali, e ninguém ataca ele mano, então isso é bem legal, não toma status, então, ele é bem defensivo, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aguardem, que o Lumet sincero, vai voltar, putaço mano, brigadão por tudo, e até o próximo vídeo mano, valeu.